Oi, maravilhosos da internet! Tudo bem? Gente, hoje eu vou te ensinar a fazer uma maquiagem coringa, que é aquele marrom com preto. E eu vou te ensinar de um jeito muito fácil e também vou usar apenas produtos baratinhos, tá? Nível 10 reais. Então, bora! Bom, a minha pele, eu tava sentindo que ela tava um pouco ressecada porque eu tinha acabado de fazer maquiagem. E aí eu utilizei essa bruma aqui, iluminadora prata, que ela ilumina, hidrata e tonifica da Fally Beauty. Vocês podem ver, ó, que ela tem esses brilhinhos aqui, prata. Eu acho essa bruma muito linda e deixa um viço na pele. Vocês estão vendo? Isso daqui é o viço da bruma. E aí, pra hidratar a minha pele, eu vou vir com esse serum aqui, que ele é um extrato de café. Ele é um revitalizante, um antioxidante e um hidratante. Eu amo. Eu uso esse serum aqui, gente, pra dormir. Porque no outro dia a minha pele acorda tão macia, tão gostosa. Eu gosto bastante. Faz muito tempo que eu não faço uma maquiagem mais elaborada aqui pro canal. Vou voltar com esse tipo de vídeo, tá? De maquiagem bem bonita, bem elaborada. É que eu tô fazendo mais vídeos testando makes, né? Mas eu vou voltar com os tutoriais de maquiagens, normalmente, aqui no canal. Agora a gente vai pra base. E eu vou utilizar duas bases aqui baratinhas, tá? A primeira que eu vou utilizar vai ser essa base aqui da minha make, que é a base antioxidante. E a outra é essa base aqui da Fally Beauty. Eu vou dar um jeito de misturar as duas. Nunca fiz essa mistura. Pode ser que dê bom, mas pode ser que dê muito ruim. Essa da Fally Beauty, ela consegue ser um pouco mais clara que o tom da minha pele. Então, já vou passar essa daqui. Ó, que ela é um pouco mais escura, tá? Vai ser uma maquiagem rebocão, tá? Então, se preparem. Ó, eu vou dando assim, ó, batidinhas. Eu quero bastante cobertura nessa pele hoje. Contorninho que eu tô aplicando é esse duo aqui, ó, da Febela Makeup, que tem contorno e iluminador junto. Eu não sei se vamos, é, aplicar o iluminador desse duo, tá? Porque eu não gosto muito do efeito que ele dá depois. Mas o contorno vai ser esse. Ele é bem pigmentado, ó. E esfuma super bem. Olha como pigmenta e fica muito bonito na pele. Ó. Vou pegar um pincelzinho assim, ó, pequeno, pra poder dar uma leve contornada no meu nariz. Vou pegar aqui, ó. E eu vou igualar pra cá. Pele contornada. E olha só, gente, como fica lindo essa pele. Tá bem rebocão, do jeito que eu queria. Aí, agora, a gente vai pro blush. Hoje eu vou usar o blush da Ruby Rose, da linha Obsidian. Esse daqui é o blush OG06, tá? E aí, ó, a gente vai usar essa tonalidade aqui, que ela é em pó, só que ela contém um pouquinho de iluminador. Não vou usar a parte cremosa, porque hoje é só produtos em pó, tá? Então, eu vou aplicar aqui. Olha só que coisa mais linda que fica. Olha isso. Bom, agora a gente vai pro pó. E a gente vai usar um pó muito baratinho. É esse pó aqui da Fari Beauty, que ele é o pó translúcido solto, tá? Tá acabando, está. Só que eu ainda uso ele. E, na verdade, eu parei de usar ele um pouquinho, com medo de acabar. Ó, tira toda a marcação. E aí, ó, vou vir assim com a esponjinha. Ele é um pó muito fininho. E que eu amo, gente. Gente, eu acho que ele fica tão bonito na pele. É que depois eu vou tirar e vocês vão ver como que ele fica. É... O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui o pó, ó. Marcando aqui o contorninho. E aí, o que que acontece? Eu vou pros olhos, porque os olhos contêm glitter. Então, pra... Se cair aqui, embaixo, eu consegui tirar, tá? Porque se não tiver selado, ou então se não tiver um pó por baixo pra depois tirar, o glitter vai agarrar aqui e vai estragar nossa pele. E não é isso que queremos, né? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou deixar bem aqui. Ó, marcadinho. Pros olhos não é nada difícil. Não é um bicho de sete cabeças, tá? É... A gente vai vir com essa paletinha aqui da Ruda. Se você não tiver essa paleta, não tem problema. Não precisa ser necessariamente essa paleta. Se você quiser pegar o marronzinho também, tá? Esse daqui que ele é bem escurinho. Eu acho que eu vou até aplicar com ele, viu? Mas assim, a gente ainda vai usar a paletinha da Ruda, porque tem uma tonalidade aqui de marrom que eu quero utilizar dessa paletinha aqui. E aí, eu vou pegar aqui o marronzinho, ó, desse Duo. E vou aplicar aqui, ó, por toda a minha pálpebra. Vocês estão vendo que ele é bem escuro? É isso que eu quero, tá? Então, ó, eu aplico aqui, pra dar, ó, uma profundidade. Vou pegar a paletinha aqui da Ruda e vou vir com essa tonalidade aqui, ó. Então, eu vou aplicar aqui, ó, na pálpebra. Juntos os dois. Gente, esfumado é mão leve, tá? Lembrem-se disso. Sempre mão levinha, movimentos circulares, pra ficar, ó, bem esfumadinho. Do outro lado, a mesma coisa. Você já aproveita que você tá aí com a sombrinha e já aplica aqui, ó, rente aos cílios inferiores, tá? Ó, vocês estão vendo que caiu aqui? Na hora que eu for tirar o pó, vai sair, porque ele tá por cima do pó. E também com a mão leve, tá? Porque se você forçar, aí estraga a pele. 90% do olho já foi. Agora, eu vou pegar essa paletinha aqui, que é da Febella Makeup também. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois glíteres aqui, ó. Vou misturar os dois, tá? No dedo mesmo. Vou misturar os dois. E aí, ó, vou passar, vou apertar assim, ó, na minha pálpebra. Tá vendo? Ó. É isso, tá? No outro olho, a mesma coisa. Agora, chegou a hora de usar o delineador diferentão da Xiglã. Ó, ele é assim. E vai ser ele mesmo que vamos usar. Eu não sei, gente, como que usa. Vou descobrir agora. Será que tem que abrir tudo? Ou não? Não sei. Vamos ver, tá? Deixa eu, acho que eu vou ter que abrir. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Faz tempo que eu não faço delineada. Bem macio e bem pigmentado. Olha aqui. Ele desliza. É bem bonito. Ó, tirei um pouco do excesso que tava aqui de de sombra que eu vou aplicar esse delineador aqui na linha d'água. Eu vou pegar um pincelzinho pequenininho assim, ó. E aí, eu vou vir com essa sombra da Ruda Beauty. E vou esfumar. Nossa, eu amei. Amei, gente. Uma delícia passar isso daqui. E agora, o que que eu vou fazer? Vou tentar fazer uma pontinha aqui. Dá pra fazer, ó. Olha isso. Gente, amei esse delineador, viu? Antes de finalizar o outro olho, eu vou vir aplicando, ó, cílios postiço só no cantinho, tá? Um olho está pronto. E agora, eu vou voltar com o outro finalizado. Olho finalizado. Gente, olha que coisa mais linda que ficou essa maquiagem. Agora, a gente vai pros lábios, tá? Bom, pros lábios, eu vou contornar ele com esse lápis labial da Shiglan da linha William Wanka. da fábrica de chocolate. E por cima do lápis labial, eu vou vir com esse gloss aqui laqueado da Ruby Rose da linha Glass. E a nossa maquiagem está pronta. Gente, essa maquiagem ficou a coisa mais linda. Eu espero muito que vocês tenham aprendido, tá? não é difícil. Pratiquem que a prática leva à perfeição, tá bom? Ó, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal que quinta-feira eu tô de volta pra mais um vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.